uma live do nosso canal. Hoje, como vocês viram aí na descrição e na figurinha, a gente vai fazer uma pequena semeadura de bromelhas, tá? Eu tava com umas dicas aqui, umas dicas diferentes que eu queria muito semear e daí eu pensei que a gente pudesse fazer isso no vídeo e compartilhar com vocês um pouco da minha experiência com semeadura de bromelhas, tá? Quem tá aí vai chegando e já vai me dando um oi? Deixa eu arrumar a câmera aqui. Aí, ó. Quem tá aí? Eu já vi que a Marcele tá aí. Quem mais? Vai me dando um oi, hein? Aí eu separei algumas coisas aqui pra mostrar pra vocês e como sempre, no final, a gente vai fazer aquele pequeno tour pra quem sempre acompanha as nossas lives ficar atualizado aí sobre o que está acontecendo no viveiro e no jardim, tá? Olha, o Perereca também está saudando vocês. Vai me dando um oi aí. Tá? Aí eu separei aqui, separei alguns sídolins de bromelha pra gente relembrar que quem segue o canal aí viu, já viu, né? Já sabe que a gente teve um vídeo lá no passado onde eu ensinei tudo sobre semeadura de bromelhas. Então, se você quiser informações mais detalhadas, pega o card, eu vou deixar um card aqui ou aqui, aí você clica aí pra ir pro próximo vídeo aqui depois da live pra você ver mais profundamente. Maria Helena, boa tarde, de Guapimirim, Rio de Janeiro. Bem-vinda. Primeira vez na live, não é, Maria Helena? Me conta. Ei, Andrés, boa tarde. Ó, pessoal, então eu vou mostrar pra vocês. Não sei se o pessoal que tá aí, se assistiu aquele vídeo, mas naquele vídeo, olha, eu semeei uns encolírios e esse daqui é um deles, ó. O tempo passou, não lembro quantos anos tem que aquele vídeo, deve ter uns dois anos, né? Um ano e pouco, dois anos. E aí o nosso encolírio, um deles, né? Porque tem vários, ó. Como que ele tá bonitinho, ele tava bem vermelho e agora ele meio que mudou de cor, ó. Deu uma desbotada, mas ele fica bem vermelhão. Ai, tem outra planta ali que eu queria mostrar tanto pra vocês, esqueci de pegar, que é a Rectia, que eu mostro sempre, né? A Rectia a gente semeou nesse vídeo que eu tô mencionando aqui. Boa tarde, Maria Rodrigues, Imbituba, Santa Catarina, muito bem-vinda. Primeira vez também. Ó, deixa eu pegar a Rectia pra vocês verem. O áudio tá ok? Me fala do áudio. Vocês hoje tão meio devagar, não tão, não? Me fala do áudio. O áudio é ok. Aí, Alê, deixa eu pegar a Rectia. Olha lá, aguenta a mão aí. Hello, Rick. Welcome. Eu vou pegar a Rectia pra vocês verem como é que ela tá linda. Uma delas, né? Porque também tem várias. Pera aí. Eu sempre mostro, mas vou mostrar de novo. Tá enorme, enorme. E ela já começou até a dar muda. E a primeira delas, aliás, tá bem grandona. Vou pegar uma luta menorzinha aqui. As irmãzinhas delas são as mais molengas. Pera aí que eu já tô voltando, hein? Nossa, hoje tá um calor aqui que eu tô derretendo, viu? Olha aqui. Essa lindona aqui foi semeada lá naquele vídeo, tá? Essa é a mais velha. É a que tá... Mais velha não, né? Que elas foram semeadas juntas, né? Se você não viu, vou deixar o link também na descrição do vídeo pra você ir lá ver. Elas eram só sementinhas, tá? E essas aqui são irmãs dela, ó. Ainda estão bem miudinhas. Essa é a única que cresceu, assim, muito rápido. Muito rápido. Mas também eu fui colocando ela num vaso maior, maior, maior. E essas aqui ainda estão num vasinho pequeno, né? Então eu acredito que se eu mudar essas daqui pro vaso maior, elas vão crescer bem rápido também. Olá! Daniel, de Uruguai. Saludo! Bienvenido! Boa tarde, YouTube! Eita! Boa tarde, meu filho! Aê, Michael! Ó, tá vendo aí que beleza que ela tá? E ela tá soltando a primeira muda dela, tá vendo, ó? Linda essa planta. Também fica bem colorida. Eu não sei porquê, tá um sol danado. Mas elas não estão tão coloridas agora nessa época, não. Mas olha o formato das folhas dessa planta. Que coisa mais linda! Só o espinho também, tá? Mas é isso. Então, se você quer ver... Aí, Alê, você lembra delas quando era somente as sementinhas? Se você quiser ver essas plantas, o processo de semeadura que eu fiz lá atrás, vai na descrição do vídeo que vai ter link ou pega o card que eu deixei aí mais cedo pra vocês. Na verdade, eu não deixei, né? Vou deixar depois que acabar a live. Deixa eu pôr essa bicha pra lá. Pera aí. Pra ela também não ficar me espetando aqui durante a live, hein? Aí tem várias outras coisas que eu semeei aqui que eu queria mostrar pra vocês. Mas a razão pela qual eu estou fazendo esse vídeo... Ei, Maria Helena! Ó! É porque eu tenho separadas aqui as sementes da minha dica Esteves. E, ó, pra quem não conhece... A Esteves é essa lindona aqui, ó! Que tem esse formato de leque, ó! Essa daqui é a filha do Yui-Ti, hein? Yui-Ti! Ó que linda que ela tá! E ela deu flor e frutificou. E aqui estão as sementinhas que eu coletei dela, tá? Olha que planta linda! Então, e o que que acontece? Quando essa Esteves aqui tava florida... Tá grande já, não tá, Yui-Ti? A gente tá precisando de um vaso maior, né? Que elas gostam de bastante substrato, né? Quando essa daqui tava florindo... Essa daqui tava florindo junto com ela. E eu deixei de propósito. Pra ver se saiu uma mistura entre as duas, ó! Essa dica aqui, eu tenho ela como dica Hariflora. Mas eu acredito que essa classificação possa estar errada, tá? Eu ainda tô pra verificar. Não consegui confirmar ainda. Já olhei, mas... Vocês sabem, né? Eu não tenho também muito tempo pra ficar futicando. Mas é isso. Eu tenho como Hariflora. Então, se sair um híbrido entre essas duas, olha... Vai sair alguma coisa bem bonitinha. Pra gente não correr o risco de perder... Eu colhi as poucas sementes, tá? E foram muito poucas sementes. Acho que foi uma fruta ou duas frutas só. Duas cápsulas, na verdade, né? Porque é bem sequinho. Não poderia ser considerado um fruto. Aí eu não sei lá, entendeu? Aqui da dica Esteves, ó. Que é essa daqui. Então, como ela pode ter cruzado com essa outra menorzinha aqui... Eu vou semear. Porque pode ser que saia coisa bem bonita desse cruzamento aqui. Então, é isso. Vamos acompanhar. Porque é super divertido esse processo. A gente nunca sabe o que que vai sair. Então, deixa eu mostrar pra vocês a quantidade de semente aqui. Eu perdi uma. Não tem importância, não. Mas foi bem pouquinho, ó. Tá vendo, ó. Olha, olha. Ó. Deixa eu tentar mostrar sem deixar cair, hein. Ó. Tá vendo aí? Pouquinha semente, viu? Mas já é o suficiente pra gente tirar umas plantinhas bem bacanas daqui. Gente, tá um calor insuportável. Eu tô derretendo. Boa tarde, Diego. Eu tô derretendo. Boa tarde, Arlindo. Bem-vindo, ó. Porque tá aquela coisa assim, pra chover. Aí começa aquele abafadão. Nossa, aí eu tô derretendo mesmo. Já falei. E aqui nós temos um pacotinho de uma outra dica que eu não sei a identificação. Então, a gente coloca aqui dica SP. Que é essa dica nova aqui, ó. Que eu já mostrei pra vocês. Que tem as florações, assim, bem loucas, né. Ela tá feinha porque eu deixei ela fora do sol, né. Porque ela tinha chegado recentemente de uma troca que eu fiz com um colecionador meu. E aí ela tava meio se adaptando, né. Então eu não pude colocar no sol. Acontece que ela sentiu um pouco. Tá. Ó. Chegou a dar até uma coxonilha aqui. Então o que que acontece? Eu vou ter que tratar essa planta e passar ela pro sol urgentemente. Mas ela já chegou florindo, né. Então vocês vão ver, ó. Que aqui ainda tem uma cápsula que vai amadurecer. Eu já colhi aqui algumas sementinhas dela. Ei, Jacira. De Salvador. Um beijo pra Salvador. Jacira. Já morei em Salvador. Eu amo. Tá. Um beijo pra Salvador e pros baianos também. Deixa eu beber uma água aqui. E aí de ontem pra hoje, ó. Ela amadureceu mais uma cápsula. Ai, Carlos. Como é que eu sei? Se a cápsula tá madura. Você vai ver que aqui na pontinha, ó. Ela já começa a querer arrebentar. Ei, Ednalva. Ednalva, fica aí, filha. Que as minhas... Como elas chamam? Aquimenes já começaram a florir. Ednalva, eu quero te mostrar, tá? Olha aí pra vocês verem, ó. Essa cápsula aqui já começou a abrir aqui na pontinha. Tá vendo, ó. Já tá até dando pra ver ali uma sementinha lá. Então aqui já é o ponto certo de você tirar, tá? Antes dela começar a arrebentar assim, não tira não, porque pode tá verde. E aí, vamos tentar fazer aqui na câmera? Pera aí, deixa eu abrir um espaço. Porque tem gente que ainda não tá familiarizado. Ai, beleza. Pra vocês verem. Você vê que lindas que elas estão, hein? Tô apaixonada de novo. Apaixonada. Só que eu levei elas pra minha varanda e elas não curtiram. Elas ficaram muito murchas. Não sei por quê, porque não é falta de rega. Ai, eu não sei se é por causa do calor, entendeu? Ai, eu trouxe elas todas aqui pro viveiro de novo. E eu vou deixar, porque se ela fica feia, murchinha, né? Deixa eu tirar essa planta daqui também, que eu quero mostrar pra vocês. Vou mostrar de uma vez, vocês já viram. Olha, caiu da árvore a minha bifrenária, ó. Tirianta? Acho que é isso. Olha, enorme, enorme. Mas ela descolou, ó. Todinha. Caiu. E agora é isso. Boa tarde, Celso. Bem-vindo, filho, ó. Ai, eu não sei se eu divido ela, porque isso aqui tá muito pesado. Tá achando que eu vou ter que dividir ela nos dois ou três pedaços e amarrar de novo. Estão sem flores ainda, Edinaldo? Daqui a pouco chega, que as minhas aqui estão só começando ainda. Ó. Aí é isso. Eu vou ver se eu faço isso, mas eu só queria mostrar pra vocês. É um trabalho que eu vou ter, mas não vou fazer aqui na câmera, não. Porque senão essa live vai durar duas horas, né? E ninguém merece. Aí é isso. O que mais que eu ia mostrar pra vocês? Ah, tá. Eu ia tirar ela do caminho aqui, pra vocês verem na mesa, ó. Vou dividir, Celso. Porque é muito grande pra amarrar na árvore. Ó, deixa eu virar aqui. Deixa eu ver se o celular tá meio torto, hein? Ó, vamos ver se vocês conseguem acompanhar aqui, hein? Que tal os pacotinhos? Ó. Aqui, ó. Vamos ver se focou, focou. Vocês vão ver que as pontinhas estão arrebentadas, ó. Essas cápsulas de díquia, elas se dividem, ó. Você vai conseguir aqui, ó. Três partes, ó. Ó. Três partes. Tá vendo? E aí, cada cápsula dessa tá lotada de semente. Deixa eu separar aqui. Pra vocês verem aqui, ó. Eu tinha que ter um negócio pra parar essas sementes aqui. Porque se elas caírem, elas vão se perder. Vamos fazer aqui, ó. Deixa eu ver se vocês conseguem ver aí, tá? Ó, e o YouTube tá com recurso de zoom, hein? Ó, aqui, ó. Você vai abrir, assim, a cápsula, ó. E aqui, ó. Tem um monte de semente, ó. As sementes parecem umas moedinhas, olha. É, não tá dando pra ver direito aí nesse detalhe, não, hein? Ó. É o buraco ácumizinho. Caiu ali, acabou, tá? Nunca mais a gente encontra. Olha aí. Parecem umas moedinhas, tá vendo? As sementes de díquia. Essas sementes, elas planam na água. Então, quando chove, a água começa a correr por entre as pedras, porque as díquias são normalmente rupículas. Essas moedinhas flutuam. E aí, elas vão encontrando aí as frestas das pedras, onde elas se depositam. Por isso que aqui, ó. Quando a gente semeia díquia, encolírium e outras espécies rupículas, ó. A gente coloca essas pedrinhas. Porque aí, onde essa moedinha cai, ó. Na fresta da pedra, ela fica firme e a planta já pode germinar. Esse daqui é um encolírium, que eu já mostrei pra vocês nas nossas lives anteriores aí, que eu semeei tem mais ou menos uns dois, três meses. Já estão bem bonitinhos. E aí, eu vou falar melhor, vou usar ele de exemplo mais na frente, pra gente explicar sobre o método de germinação dessas plantas rupículas, principalmente díquia, né? Porque o exemplo que a gente vai dar hoje é de díquia. Então, tá aí, ó. As sementes em forma de moedinha. Eu vou deixar separada aqui, ó. Na mesa mesmo. E aí, eu vou te mostrar aqui a outra, ó. Ó, você abre as duas partes. E aqui, ó. Olha como que fica, ó. Parecendo um monte de moedinha, ó. Ei, Gideilda, boa tarde. Olha aí, ó. E aí, na hora que você tira aqui, ó. Sai um monte de semente nesse formato de moedinha. Olha aí, que legal, ó. Deu pra vocês pegarem aí, no detalhe? Tem mais uma aqui, ó. E a cápsula, se vocês deixarem mais tempo... Vocês viram que ela já tava com a bordinha arrebentando, né? Se vocês deixarem mais tempo, ela vai abrindo, abrindo e as moedinhas vão saindo. Conforme ela vai abrindo, as moedinhas vão caindo. Um alô pra Mossoró, Rio Grande do Norte. Olha, que legal. Bem-vinda, tá? Um abraço pra todo mundo aí da sua região. Ó, então vamos guardar ela aqui pra gente não confundir por enquanto as espécies, ó. Olha como é bonita essa daqui. Não sei se vocês estão familiarizados, mas geralmente esses disquinhos são menores. E nessa espécie aqui, eles são bem larguinhos, olha. Eu achei super bonito. Vou fazer um comparativo aqui pra vocês verem com o Dan Esteves e como que é menorzinho. Ó, vamos catar tudo aqui primeiro pra gente não perder nenhum. Eu achei essa dica super bonita e super diferente, né? Porque ela dá aquela haste floral meio prostrada, né? Meio tortuosa. As outras dicas geralmente dão hastes eretas, né? Eu achei super bonita e eu quero reproduzir ela. Apesar de que é isso, eu ainda não botei ela no sol pra ver como que fica a coloração quando ela tá bem estressada, né? Que ela deve ficar bem mais bonita. E aí agora eu vou fazer um tratamentozinho nela aqui, que ela realmente ficou meio prejudicada. E aí eu vou passar ela pro sol. Então tá aqui, ó. São duas espécies. O que é que eu vou fazer aqui? Deixa eu voltar pra minha cara pra eu mostrar pro melhor pra vocês aqui, ó. Que aí agora a gente vai falar desse método, hein? Que é o método aí. Já tá tudo derretido. Que é o método... Na verdade não é um método, né? Tem um utensílio que eu aprendi aqui com o Lucas, que é membro lá do grupo do Habitat Brasileiro, que é o porta-treco, hein? Que antes eu fazia isso daqui com aquelas vasilhas de alimento. Tem várias opções, né? Dá pra fazer isso aqui de diversos modos. Mas o porta-treco, ele é mais estável. Ele tem um fechamento bacana, que não deixa a água evaporar. Algumas marcas têm um preço bem acessível. E você vai usar várias vezes, né? E vai demorar pra estragar. Esse aqui é um pouco mais vagabundinho. Ele deu aqui um quebradinho, tá? Mas esse quebradinho aqui foi logo que eu comprei. Foi mal uso meu mesmo, sabe? Mas ele é super legal. Então, tá. Então, o porta-treco você vai usar pra fazer uma germinação, pra você manter a umidade, um efeito estufa maior, pra você potencializar a germinação dessas plantas, tá? É necessário? No caso das dicas, não. Você pode usar esse método aqui, você deve usar esse método aqui, pra plantas mais sensíveis, tá? Ou espécies mais difíceis de encontrar, que você tem pouca semente e você quer garantir o sucesso. Aí você recorre aqui à estufinha, pra você ter certeza que você vai ter uma taxa de germinação bacana, tá? Porque se você deixar essa planta fora da estufinha, ela vai germinar sim. Mas se você tiver algum estresse hídrico, ou se bater sol, ou essas plantas, quando elas estão ainda nesse estágio aqui, elas são bem frágeis. Então, até que aqui ela já passou um pouquinho, eu até já tirei da estufinha. Esses encolírios aqui, eles nem estão na estufinha mais, não. Eles já estão fora. Porque eles já estão mais grandinhos. Mas um estágio antes desse daqui, elas ainda são bem sensíveis. Então, se pegar uma luz errada, ou se faltar água por um, dois dias, você pode perder essas plantas. Então, a estufinha, ela é uma maneira de você garantir que você vai ter uma umidade constante, sem precisar ficar regando, e um ambiente ali que vai favorecer a germinação das suas plantas, tá? No caso das sementes de díquia, encolírio, réctia, que são plantas rupícolas, elas não exigem que você enterre a semente. Elas gostam de ficar na superfície do vaso. O que você pode fazer para facilitar para ela, para ficar mais natural, é você adicionar aí, ó, um seixo rolado, um pedrisco por cima. Ah, me perdi do seu comentário. Eu estava aqui falando, eu não vi. Quando eu vi, já tinha passado. Me desculpa, tá? O pedrisco, ele vai ajudar a meio que esconder essa semente, servir de apoio para ela não ficar boiando ali no vaso, porque como eu disse para vocês, elas são sementes planadoras, né? Então, quando chove e a água começa a correr, elas vão boiar e vão embora. Então, aonde ela encontrar essas frestas, né, no ambiente natural delas, é onde elas vão se fixar, enraizar e começar a germinar. Então, a gente replica isso daqui com os seixos rolados, tá? Eu já expliquei isso no outro vídeo em detalhes, né? Então, sempre que você tiver dúvida ou quiser se aprofundar melhor, vai naquele vídeo. Então, o que a gente vai fazer? Ah, eu vou semear as duas dicas dentro desses vasos aqui na estufinha que eu já deixei previamente preparados, tá? Então, a gente tem duas espécies aqui. Vamos marcar nas plaquinhas, tá? Para a gente não esquecer. A gente tem aqui uma díquia X-Stevesi, que é uma díquia, um híbrido, né? É um cruzamento que ainda é indeterminado, né? Como a gente só sabe, só tem certeza da planta mãe, a gente deixa ela dessa forma aqui. O X aqui serve para indicar que é uma planta que foi cruzada, tá? Muito provavelmente foi cruzada. Então, a gente vai deixar essa indicação aqui para a gente não se confundir, já que são duas espécies diferentes aqui que a gente vai semear hoje. E essa outra aqui, ó, como ela ainda, eu não sei que espécie é, a gente bota simplesmente díquia SP. E aí, com o registro que a gente tem aqui dos vídeos, das fotos, a gente vai saber de que espécie se trata com certeza, né? Então, eu vou deixar dois vasos aqui separados para elas, dentro da nossa estufinha. E aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Eu deixo um do lado do outro e eu sei que esses dois são do mesmo e eu deixo um em oposição a eles. Ah, outra coisa importante também que é bom a gente fazer. Deixa eu colocar do encolhido aqui. Opa, não. Esse daqui não é do encolhido não, hein? Ih, é sim. Pera aí, que agora eu já me confundi, hein? É, gente, olha. Fiz uma cagadinha aqui, tá? Não, mas era isso mesmo. Esse daqui era aquele ali. Eu tirei a plaquinha para facilitar e aí depois eu não sabia mais qual que era qual, mas está certo ali, ó. Outra coisa que a gente pode fazer aqui que eu esqueci de mostrar para vocês, ó, é colocar a data, tá? Porque é sempre legal a gente ter essa informação da data. Você pode colocar aí, ó, só o mês e o ano ou se você quiser ser bem preciso mesmo, você coloca aí o dia também. O dia não faz muita diferença aqui. Ah, no caso dessa, da informação aqui, ó, o mês já basta, né? Mas quer botar o dia? Bota. Tem gente que é bem nerd e gosta, né? De saber até o dia. Bota a hora também. Aí. É isso, tá? Então a nossa estufinha está pronta para receber aqui as nossas sementinhas. Então vamos colocar a Stevese aqui nesse vaso um pouco maior. Olha aí. Ah, vamos fazer o comparativo do tamanho para vocês verem que interessante que é. Olha como uma é bem maior do que a outra, olha. Essa é a Stevese e essa daqui é a outra lá que a gente não sabe a espécie. vamos jogar essas sementinhas aqui por cima do vaso mesmo. Como eu disse para vocês, não precisa enterrar. Tenta jogar de forma bem espaçada. São muitas sementes para um vaso só, mas esse vaso aqui ele é só para germinar depois que elas chegarem em certo tamanho a gente vai separando os vasinhos, tá? E esse daqui, como tinha mais sementes, eu vou dividir em dois vasos, tá? E aí é isso. Agora a gente pode dar uma regada aqui que eu não vou fazer agora porque eu não trouxe o regador cheio. Mas você vai dar uma regada aqui bem leve, não deixa muita água aqui dentro, só o suficiente para manter a umidade. Você vai tampar e esperar germinar. Vai deixar isso daqui na bandeja lá, do seu viveiro, do seu orquidário ou do seu jardim aí. Você vai escolher um lugar reservado onde essa estufinha aqui pegue bastante luminosidade, mas nunca sol direto, tá? O sol direto vai queimar os seus seedlings aí, né? As plantinhas quando elas começarem a nascer. Então você deixa aí num lugar onde você consiga ter bastante claridade. De preferência um sombrite, até um pouco mais do que 50%, tá? Porque o 50% é bem claro. Coloca ele numa bancada mais reservada e deixa lá até elas começarem a germinar. Quando elas chegarem mais ou menos nesse estágio aqui, ó, que é o estágio do nosso encolírium, aí você já pode tirar, viu? Que é uma espécie, é um gênero, né, mais resistente, que está acostumado a bastante circulação de ar. Você vai deixar também num lugar reservado, com uma luz filtrada, bastante luminosidade, sem sol direto. Vai controlar a umidade, porque não pode secar muito, mas vai deixar ela lá crescendo aí na sua bancada, até ela chegar mais ou menos nesse tamanho. Essa daqui é uma deuterocônia, ó, que eu semeei também tem... Ah, deve ter uns 4, 5 meses. O substrato desses vasinhos, o Ale, é aquela mistura que eu já ensinei vocês a fazer para a bromélia rupícola, né? Rupícola e terrícola. É o casca de pinos, casca de arroz carbonizado, o pedrisco, né? Você vê que nesse daqui, ó, eu nem tinha o pedrisco, coloquei uma brita zero, tá vendo? A fibra de coco em pó, e a... Aqui até tem chip de coco também, tá? Um pouquinho de esfagno, ó, tá dando até para ver aqui, ó. Substrato bem bonito, e ela gostou bastante. Então essa deuterocônia aqui deve ter uns 5, 4, 5 meses, mais ou menos. E ela estava, né, num vaso cheio assim. Deixa eu mostrar a irmã dela para vocês verem como que ele estava antes, ó. Essa daqui eu ainda estou esperando crescer mais para eu dividir, ó. Essas daqui eu já dividi. Eram dois vasos iguais esse daqui, ó. Tá? Deuterocônia longepétala, tá vendo? E aí agora ela vai crescer no vasinho individual. Então você vai deixar germinar. Quando elas chegarem mais ou menos nesse ponto aqui, um pouquinho maior do que isso, você já vai dividir ou para os vasinhos individuais ou 3 por vaso. Aí conforme elas forem crescendo, você vai migrando para o vaso cada vez maior até você chegar no vaso individual, beleza? Então tá aqui esse exemplo das nossas deuterocônias. Deixa eu ver. Deixa eu tirar essa placa aqui para eu não me confundir. e essa daqui também. Porque senão depois eu já estou pôndo elas no lugar errado, né? Então é isso, tá? Ah, outra coisa interessante. Quando você for colher semente das suas plantas, nunca armazene em saquinhos de plástico, tá? Me fala se a gente está ok aí, se está online. me ligaram aqui, a live caiu. Alô? Me respondam. Esse povo fica ligando para a gente de 5 em 5 minutos aos telemarketing, hein? Que eu já sei que eu já botei... Voltou, né? Anem. Resolve nada para a gente e ainda fica cagando as lives da gente aí, ó. Então, beleza, ó. Nunca guarda em sementes no saquinho de plástico, porque qualquer resquício de umidade que tiver naquela semente vai aparecer fungo, vai propiciar o aparecimento de fungos e você vai perder as suas sementes. Então, guarde sempre nos saquinhos de papel, tá? Isso vale para semente, bulbo, tubérculo, tudo que você for armazenar de origem vegetal para você plantar depois, armazena no saquinho de papel, tá? Exceto que você vai passar aí por um processo de secagem, esterilização, que é um negócio mais industrial. Mas não é o nosso caso em casa, né? Em casa a gente faz uma forma mais amadora mesmo, faz no saquinho de papel, tá? E aí é isso, olha. Faz um envelopinho assim, ó. Super fácil de você guardar, pequenininho. Escreve o nome, hein? Escreve o nome para você não se confundir. Isso aqui é muito importante, tá? Eu já perdi muita semente no início por ficar usando aqueles saquinhos, aqueles ziploc bonitinhos, né? Aqueles são lindos, né? Mas para semente não presta não, viu? Semente de dica perde muito rápido o poder de germinação. Pois é, e o Itiá dica perde e o encolírio é muito pior. O encolírio perde muito rápido. ele é muito xexelento, tá? Eu ganhei... Ai, quantas espécies foram? Acho que umas 7 ou 8. Germinaram só 5. 4 ou 5. Mas já... O cara já me avisou. Falou, olha, não germina mesmo. É bem chatinho. Demorou um mês para plantar, não nasceu nada. Pois é, Itiá. Mas isso também tem outros fatores que podem influenciar, tá? Pode, inclusive, a nutrição da planta. Você quer ver essa planta aqui? Deixa eu mostrar para você. Essa planta aqui é um ótimo exemplo. Essa planta aqui é uma dica nativa aqui da nossa região, da canga ferruginosa. Toda vez que eu ia no hábito dela e que eu via semente, eu trazia umas cápsulas de semente dela. O que aconteceu assim umas duas vezes só de eu ter a sorte de encontrar. Da primeira vez não nasceu nada, 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 nada. Da segunda vez nasceu, eu achei que tinha nascido só uma, que era essa. Aí, depois de meses que uma outra, um outro seedling começou a crescer e que eu percebi que era dela também. Então, assim, de, sei lá, de, vamos supor, uma média, cada cápsula deve ter aí umas 20 sementes por baixo. Vamos pôr aí, de umas 60 sementes, só duas germinaram. Por quê? Assim, isso aí já é, a gente teria que se aprofundar nos estudos, né? O Laboratório de Ecologia e Evolução das Espécies aí do campo rupestre lá da UFMG tem alguns estudos sobre a taxa de germinação, por que que é tão baixa nos campos rupestres, especialmente de canga ferruginosa, que é o hábita dessa plantinha aqui. E pode ser que seja uma deficiência nutricional. E eu acredito que possa ser isso porque quando essa planta finalmente floriu e frutificou, que ela primeiro ela floriu e não frutificou, aí o ano passado ela floriu e frutificou, e agora esse ano ela floriu de novo aqui, não sei se vai vingar. Ela vingou, algumas cápsulas de semente dela vingaram, e a taxa de germinação dessa planta que gerou cápsula de semente em cultivo, com adubação, com substrato bom, foi muito maior. Foi de tipo 80%. Então assim, essa questão da nutrição também pode ter uma influência muito grande na capacidade de uma semente germinar, tá? Eu não vou ficar afirmando, teorizando não, mas pelo que eu observei de diferença entre as sementes dessa planta coletadas na natureza. E as sementes dessa planta em cultivo, a taxa de germinação dela em cultivo é muito maior do que quando você traz sementes da natureza. Viu? Então é isso, esse é um exemplo interessante, né? Tem várias razões para uma semente germinar ou não. E às vezes a gente armazena essa semente, acha que ela está ok, mas ela já afungou, tá? Porque no saquinho plástico é isso. Às vezes você não vai ver o mofo, mas a semente já perdeu a viabilidade porque só dela ficar ali naquele abafadinho alguns dias já aparece um fungo, já se desenvolve, né? Na verdade, porque o fungo pode já até estar na semente, ele vai se desenvolver e ela vai perder a viabilidade. Então tem várias razões para isso daí acontecer, tá? Aí, o que mais que eu queria mostrar para vocês a respeito disso? Eu arrumo uma falação? Já mostrei esse, já mostrei esse, cadê a plaquinha? Está aqui. Pera lá, hein? Já mostrei esse. Olha, esse daqui também é de campo rupestre, ó. Quando eu germinei ele da primeira vez, ele nasceu duas plantas. Esse daqui já foram sementes obtidas já no cultivo. Olha o tanto de planta que eu já consegui dele. então isso faz diferença sim, tá? É uma dificuldade bem grande reproduzir plantas assim, por semente que você traz semente da natureza porque a taxa pode ser bem baixa. No caso dessa daqui que produziu cápsula já em cultivo, olha aí, a taxa de germinação foi bem maior. Esse daqui é um opocriptantus chuaquianos, ó. Também do campo rupestre de canga ferruginosa, uma plantinha super singela, mas bem bonita e muito ameaçada, né? Então a gente tem que germinar ao máximo, propagar essa planta ao máximo para a gente entender ela em cultivo também porque ela não é muito fácil de se manter em cultivo, não. Outra aqui, ó, são essas roembergias aqui, tá? Que eu também semeei naquele vídeo de semeadura de bromelhas que eu estou deixando aí no link para vocês acompanharem, ó. Elas já estão bem grandes, isso daqui já era para ter sido passado para vaso individual há muito tempo, mas eu estou sem espaço, então eu meio que ainda estou protelando, né? Procrastinando mesmo, tá? Eu vou esperar chegar num ponto aqui para eu separar essas bonitonas aqui porque elas vão me ocupar uma boa bancada. E é isso, tá? germinar é super legal, mas tem esse tem esse ponto aí, né? Que é planta demais, depois a gente não sabe aonde que a gente vai botar. Pensa, eu tenho vários vasos desse aqui de réctea. Pensa quando todas essas récteas tiverem do tamanho daquela bonitona ali que eu mostrei para vocês, ó, daquela lá. Olha ela ali, ó. Pensa, na hora que tiver tudo assim. não, adubação, Alê, você vai fazer só depois de... Quer ver? Eu vou dar o exemplo do tamanho, tá? Porque eu não vou saber quantos meses seriam. Mas quando ela já está desse tamanho aqui, mais ou menos, ó, aí você já pode começar a adubar. Fora isso, ela pode ter, dependendo da espécie principalmente, ela ainda pode ter uma estrutura muito frágil. então se for adubação principalmente foliar, pode queimar e pode matar a planta por inteiro, tá? A não ser que você faça assim, aquela água bem brandinha de adubo, mas não é o que as pessoas normalmente fazem, né? As pessoas gostam de seguir a instrução da embalagem e para plantas tão pequenas assim, o risco de você queimar e acabar matando essas plantas ainda muito jovens é grande. Então eu prefiro não adubar. Quando elas já chegam nesse tamanho aqui, ó, o ideal é você começar a adubar com aqueles adubos de dispersão lenta, não foliar, tá? Espera para dar foliar para elas quando elas já tiverem maiores assim, ó. Quando elas já tiverem nesse porte aqui, aí você já pode começar a adubar feito louco isso daqui que não tem problema mais não. Mas enquanto elas estão aqui assim, aqui você já pode começar. Aqui nunca. Aqui não aduba não, tá? Aqui ainda está muito pequeno, queima muito fácil, você pode perder suas plantas todas. Então, esse detalhe da adubação é importante. Não faz muita diferença. É, Celso, pode usar o osmocote, pode usar o bazacote, qualquer adubo de dispersão lenta e a fórmula para crescimento, né? Aí você vai ver lá o que tiver mais nitrogênio para você potencializar o crescimento da planta. não é uma coisa extremamente necessária e não é uma coisa que na prática faz muita diferença, não. Na verdade, essas plantas, dependendo da espécie, elas têm um ritmo próprio. Algumas plantas saem mais rápidos, vamos considerar aí, você tem um grupo de seedlings como esse daqui, você já vai observar aqui, todos eles foram semeados no mesmo dia, todos eles recebem a mesma nutrição, todos eles recebem a mesma luminosidade, no entanto, alguns são bem maiores do que os outros. Então, cada planta tem seu ritmo, não significa que ela vai ser uma planta fraca, não significa que é um clone ruim, não, ela só tem um ritmo diferente. Então, a adubação não vai fazer muita diferença nisso daqui, não, a não ser quando ela já está num estágio de desenvolvimento mais avançado, como esse daqui, que aí sim, aí o ritmo de crescimento dela já é diferente. No caso dessa planta aqui, por exemplo, ela está chegando num momento dela, que é muito comum entre os encolirions, quando ela chegar num porte o dobro desse tamanho aqui, aí ela começa a crescer feito louca, aí ela cresce muito rápido e aí você já fica sem saber o que você vai fazer com elas, tá? Eu tenho uns expectables ali que foi assim, eles ficaram uma murrinha desse tamanho assim, durante um tempão, estavam lindos, né? Eu enchi minha bancada com eles. De repente, eles começaram a virar uns monstros e é muito espinho, né? O expectables tem muito espinho. Aí eu comecei a distribuir, né? Meus amigos que gostam, vamos trocar, toma aí, mandei o que dava para mandar e hoje e hoje eu estou com um, dois, três, quatro plantas só. Duas estão guardadas ali, um para o André e um para o Flávio e os outros são meus, que eu acho eles lindos demais, demais, demais. Então é isso, boa tarde aí, eu não vi o seu comentário, vi que você deu boa tarde. Então é isso, gente, que eu queria mostrar para vocês de germinação, tá? A estufinha está pronta e aí agora a gente vai acompanhar o desenvolvimento delas. Ei, Mara, depois você pega do início, Mara. E a gente vai acompanhar o desenvolvimento delas aqui junto com vocês no Habitat, tá? Vamos ver o que vai sair, que é o que eu mais estou ansioso para ver. Provavelmente nem todos vão ser híbridos, tá? Mas um ou outro da Estevese vai ser híbrido e provavelmente vai sair alguma planta bem bacana e eu estou super ansioso para ver já, nem germinou e eu já estou louco para ver. Então aí a gente vai acompanhar juntos, tá? Vocês que são aí inscritos do Habitat Brasileiro que acompanha tudo, aí a gente vai ver junto, tá? E se você não é inscrito ainda no Habitat Brasileiro, caiu aí de paraquedas, por favor, se inscreva, entendeu? A gente tem live todo sábado às 16h30 e em breve a gente volta com os nossos vídeos também no formato normal, tá? As lives são ótimas porque a gente pode mostrar algumas coisas na prática, normalmente eu faço junto com vocês agoniado e eu já quero ver e eu pensa se sair pequenininha e dística e eu igual aquela que eu mostrei para você dos moços lá da Tailândia. Os moços da Tailândia conseguiram, ai, tremeu tudo, é que os pernilongos já estão pegando o meu pé aqui. O moço da Tailândia conseguiu fazer um híbrido da Stevesi que é pequenininho assim e dístico. Não sei o que foi que ele cruzou, o que com o que. Eu sei que ficou a coisa mais linda do mundo. Vou passar um repelente aqui porque está difícil, hein? Não, Yui, eu vou caçar essa foto porque eu salvei ela de tão lindo que é. Eu salvei essa foto, a hora que eu achar ela está no meu computador. eu vou lembrar de te passar para você ver que coisa mais linda. Aí eu tenho um híbrido aqui que eu ganhei. Eu vou mostrar para vocês. Espera aí, vamos dar uma volta, né? Que eu prometi para vocês que a gente ia ver uns negócios. Deixa eu mostrar para vocês esse híbrido que eu estou falando, que é um híbrido entre... Gente, eu tenho que aprender a olhar para a câmera, né? Eu fico olhando só para... Espera aí, olha lá. Que é um híbrido. Aqui, que eu queria mostrar para vocês. Está vendo que eu pus essa bancada aqui, ó? É linda, Ale. Depois eu vou ver se eu acho essa foto eu boto lá no grupo para você ver. Eu fiz essa bancada embaixo para as dicas que ainda estão ali meio que precisando se adaptar antes, né? E ficar feias. Então, elas tem que passar para cá. Só que eu não tenho espaço mais, meu filho. Coristamina? Não sei. Aqui, a coristamina aí, que linda, olha. Aí, deixa eu mostrar para vocês o híbrido. Aqui, ó. Potiorum com estevese, ó. Olha aí. Esse híbrido não fui eu que fiz, não, tá? Eu ganhei na minha última troca aí também, ó. Ele ainda está pegando uma cara aqui, né? E eu não sei como é que ele vai ficar. Boa tarde, Rosângela. Olha aqui, a nossa posteriana prata, ó. Soltando uma flor aqui também, coisa mais linda. E essa daqui, que é a Insignis, com esse botão super diferente, que eu mostrei para vocês na última live, olha. Aveludado, super diferente. Hoje, eu estou louco para ver como que é a flor dessa díquia. Deve ser igual todas as outras, né? Mas o botão é diferente de todas que eu já vi. Não conheço uma dica que tenha essas. Essa daqui, ó, são, são pequenas, de todas. Aqui, essa daqui, eu não colhi as sementes, não, porque é uma mais peba, né? Aí, essa, deixa ela aí, que vai nascendo, e depois eu vou separando, como é o caso desses seedlings aqui, ó. Foram nascendo aqui, nenhum deles é muda dessa, não, tá? É tudo seedling que nasceu aí, desordenado, que eu vou arrancar tudo, separar, e aí, a gente vai acompanhando, para ver quem tem talento, para continuar, né? E quem é feia demais, e é isso, né? As feias demais, vão continuar aí também, porque, o que eu vou fazer com elas, né? Dar de presente, é isso, aquele, dar as feias de presente. Aí, a sua potiorum aí, tá linda, tão lindas aí, mas aí, era isso, eu queria mostrar para vocês esse híbrido aí, entre a Esteves e a potiorum, que é super bonito, olha essa daqui também, como tá linda, ó, ah, obrigado, Celso, ó, mas tá precisando replantar um monte ainda, viu? E aí, é isso, eu tô abrindo espaço aqui nela, para eu trazer essas que estão aqui embaixo, ó, porque elas já estão precisando de sol, uma ou outra só, que eu não vou colocar, e não tem mais espaço, né, filho? Já acabou o espaço aqui, não tem, eu abri esse daqui, é a que tava, aquelas que eu tô mostrando para vocês lá, na bancada, aqui, a Fosteriana vermelhinha, ó, você perguntou o tamanho dela, olha aí, ó, é pequenininha, ó, mas você sabe, né, essa planta foi você que me deu, aqui, ó, a prata é um pouco maior, ó, um pouco maior, eu acho que você tem dela também, aqui tem um seedlings, ó, de encolírio, que estão pegando aqui, que são aqueles irmãos daquele lá que eu já mostrei para vocês, e aqui os seedlings das récteas, ó, essa dica é linda, mas tá precisando trocar também, ó, que já tá com as pontas todas secas, viu? Tem uma lunares aqui, lindona também, que já tá precisando tirar umas samambaias, o trabalho é constante, né, gente, é isso aí, não tem jeito, né, a gente faz, 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 e ainda tem que fazer, é linda, mara, e eu fico encantado com essa mesa de dica também, sabe, mas eu fico querendo tá com ela limpa sempre, sabe, e aí já começa a ficar um pouco paranoico, porque na hora que você termina de limpar, você tem que voltar e começar a limpar tudo de novo, né, outra coisa que eu queria mostrar pra vocês aqui, ó, deixa eu passar aqui rapidinho, é aqui, ó, olha aí, Edinalva, cadê você? São as minhas Aquimenez, olha essa daqui, acho que é a que eu tô mais apaixonado por ela, essa é a grande folha, longe folha, ou longe flora, não lembro mais, a plaquinha tá ali, olha que linda, olha essa daqui, que é a Caroline, como que é o nome mesmo, esqueci também, coisa mais linda essa planta, a Ia Edinalva, tá vendo, olha como elas tão lindas, ó, aqui são todas Aquimenez, hein, essa daqui, ó, acho que é a Yellow Beauty, né, coisa mais linda do mundo, olha essa daqui, tá maravilhosa, elas tão todas lindas, tão começando a florir, infelizmente, longe flora, é isso mesmo, infelizmente, eu não vou tirar elas daqui, por quê? Todas as que eu levei pra varanda, ficaram murchas e feias, olha aqui, como que as folhas estão caídas, ó, aí eu trouxe pra cá, porque aqui elas ficam bem felizes, bem hidratadas e bem felizes, na varanda, elas não ficam secas, não, mas ela, ei Marina, mas elas acabam, não sei se é porque a telha da varanda fica quente, eu sei que elas acabam ficando meio murchas, assim, ó, daí eu trouxe pra cá, mas estão uma coisa mais linda, elas estão só começando, essa daqui eu não dava nada por ela, porque é pequenininha, né, mas ela tá uma coisa mais linda, essa daqui é outra espécie, né, o Edinalva, as plaquinhas estão todas aqui, tá, mas eu não vou pegar pra ler, olha que linda, Camille Brozoni, Brozoni, sei lá como é que fala aí, tia, olha que linda, 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 todas elas são lindas, e essas daqui são as da minha avó, essas que estão cheias, são as da minha avó, que também fica um espetáculo, mas aí tem misturada roxa com rosa, eu separei o ano passado, mas esse vaso aqui, ele continua sendo um mix de roxa e rosa juntas, olha aqui, eu falo com vocês, ó, o tanto de bromélia nascendo aqui nesse vaso de Aquimênis, que ainda não brotou, isso tudo é seedling de bromélia, Deus sabe qual, tá, todas germinando aí, deve ter mais de 15, vai cagar, mas é linda, tá, e ali fora, ó, eu tenho umas, é coléria, que chama, aquelas lá, ó, isso virou uma praga no meu canteiro, tá, virou uma praga, e eu já tentei acabar com ela, porque ela é muito agressiva, e eu não consigo acabar com elas, porque qualquer pedacinho de tubérculo, rizoma, sei lá o que que é aquilo, ela brota de novo, qualquer pedacinho, qualquer fragmento, e ela meio que descama, né, então não tem jeito, aqui fora, ó, já tá um matagal, já tá um matagal, e elas tão ali reinando absolutas, tá, olha, outra que tá linda, essa daqui, a gente vai fazer um vídeo com ela, mais em detalhe, mas eu tô sempre mostrando ela aqui, ó, nas lives com vocês, que é a brisa flâmia, tá, a coisa mais linda do mundo, ó, eu espero que a imagem não esteja muito vertiginosa, aí, ó, que a resolução, quando a gente mexe muito a câmera, ela costuma cair, né, mas aí eu vou ficar parado um pouquinho aqui, pra vocês conseguirem admirar a beleza dela, ó, e aquela begônia, ó, a Rita não tá aí hoje, não, aí, ó, Rita, a begônia crocante, sua, minha filha, tava linda, né, aí a marmota que ela já tá, e outra, olha aqui, vai empistear aqui tudo de novo, ó, que essa begônia é mato, tá, ela só fica bonita quando ela tá nascendo, depois, olha lá que marmota que ela fica, ó, aí a orquídea da Cléo, é isso, tá, deixa eu vir pra mesa aqui, pra eu lembrar, ah, aqui, ó, que eu queria mostrar pra vocês, eu reorganizei aqui, ó, a minha bancada, vocês lembram que os meus caládions estavam todos aqui no chão, e as begônias estavam em cima ali, bem feiosas, aí eu troquei, ó, agora eu coloquei os caládions em cima, que estão bem bonitos, né, e as begônias embaixo, e as begônias já estão começando a voltar, tá, já tem algumas aqui bem, ah, começando a sair folhinha nova, não tem nenhuma bem, bem nada não, olha lá os caládions, ó, subi eles, ó, olha o Burning Heart, que coisa mais linda do mundo, essa planta, ó, só que aqui não está prestando muito não, viu, porque acaba que um faz sombra no outro, é uma competição aqui, eu não sei se eu gostei disso aqui não, vocês sabem, né, eu gosto delas bem espaçadas, cada uma com espaço para crescer, e outra coisa, viu, o picote ainda não brotou não, viu, talvez eu esteja um pouco ansioso, talvez, mas o picote do caládion ainda não brotou, tá, e eu estou aguardando ansiosamente, aqui também passou por uma pequena revisão, as nossas peperômias aqui, ó, foram colocadas aqui junto com os, as fitônias ali atrás, ó, tá, estão todas lindas aqui, recuperando, e aquela outra lá, que eu estava sem substrato para ela, continua feiosa, o talmone, eu vou mostrar, ó, mas é melhor eu deixar a câmera na mesa, e ir buscar eles, que eles estão longe, hein, brilha, e o tamanho da folha dele, eu e ti, porque essa folha é nova, ele estava só, aquela primeira vez que eu mostrei para vocês, ele estava só com essas aqui, ó, quando eu comprei ele, ele estava, ele não dava folha grande assim, não, aí agora ele deu uma folhona, hein, tá, coisa mais linda, esse lagarta de fogo aqui, ó, também está lindo, ele deu uma sujada de terra aqui, ó, mas olha que coisa linda que essa planta, hein, agora aqui, ó, murrinha, tá, está fazendo hora com a minha cara esse daí, e os Miss Muffet também, estão brotando bem vigorosos, ó, tá, estão bem bonitos, mas ainda não deu aquelas folhona grande, branquela, que ele dá não, ou, para, né, olha isso aqui, o que eu mais gosto, é essa linha, vermelha que ele tem aqui, na borda da folha, que na verdade é rosa, né, é o que eu mais amo, sem parto ou nada de nao, olha, lindo, né, ele é parecido até com esse daqui, ó, né, mas toda uma diferença, hein, é, o lagarta de fogo é maravilhoso, aqui o seu, e o Iti, tá lindo também, ele respingou terra aqui também, eu vou ter que limpar essas folhas, por isso que eu tirei eles do chão, sabe, a calha aqui não funcionou, tá deixando respingar muito neles, e eles estão ficando feios, esse também é uma gracinha, olha, é isso, tá, os Caladions estão aí, super bonitos, ó, aqui a Begonha, a Caracol, ó, voltou com tudo, ela estava toda pelada, vocês lembram, não tinha uma folha nesse vaso, ele ficou todo pelado, e aí agora, voltou, graças a Deus, que essa é uma das poucas que eu faço questão, acho ela muito linda, ela e essas aqui, ó, mas essas daqui nem sentem com a dormência não, elas sempre estão lindas, seja verão, inverno, elas estão sempre bonitas, e aí, aí, se tem esse antúrio aqui, que é o antúrio da minha bisavó, eu acho que eu não mostro ele nas lives, mostro, eu já mostrei alguma vez, tá aí, você lembra dele, Ale, ó, tamanhão desse bicho, mas ele já está precisando de um vaso maior, tá, você viu o Caracol, eu adoro as Caracol, e eu adoro aí, que tem a Macarena, ó, a Macarena está voltando, tá vendo, tem essa daqui, que eu achava que era a gola de palhaço, e não é, eu acho que é aquela que eu sempre quis, tem uma outra de, que faz o Caracol, ah, é essa daqui, ó, que é a, cúmbria, que também tinha perdido todas as folhas, e agora ela está voltando, Andrezinho, meu filho, opa aí, quem apareceu, Andrezinho, sumido daqueles, né, bem-vindo, viu Andrezinho, olha aí, agora ela está toda brotando, tá, super bonita, é isso, aí tem umas bagunças aqui, viu, sempre tem bagunça, né, quase que você perdeu a live, Andrezinho, cadê você, no nosso grupo, Andrezinho, já não arrumou logo, outro celular, não, meu filho, aí, conta para mim, o que está acontecendo, você saiu do grupo, foi fazer curso também, que o povo fala que foi fazer curso, sai do grupo, esquece, é outra que está brotando, o que, é outra o que, gente, não sei, tá, não entendi, é isso, aquelas ali as begonhas estão indo, estão indo, eu achei que demorou, estou pobre, só isso mesmo, quem no Brasil que não está, acho que o André esqueceu da gente, esqueceu, largou, foi fazer curso, a begonha caracol, nossa, estou derretendo, espera aí, que eu vou pegar o talmone, para o Alevê, que é melhor eu buscar eles, do que eu levar o celular, espera aí, hein, eu esqueci de mostrar para vocês aqui, a colocação do Johnny, como que ela já está, voltando, eu já fiz aqui na live passada, eu não sei, como se eu for, eu não sei, eu não sei, eu não sei, eles estão bem feios, viu, Ale, essa época deles agora, que não é muito, favorecida não, agora eles começam a brotar, novamente, estou sem celular, não posso entrar no Google, começar a ver o zap do meu pai, e aparecer a foto dele, não, então respeita o zap do seu pai, tá, a gente vai esperar você, mas eu vou sempre te cutucar, porque você abandonou a gente, e tal, só sempre vou falar, aí, Ale, ó, tá vendo, já deu flor aqui, secou, né, aí, nessa época agora, aí, do, do verão, ele começa a perder as folhas, essa daqui está bem detonada, ó, provavelmente ele vai perder essa folha aqui, muito em breve, mas ele já está saindo uma folha nova aqui, ó, tá, eles já estão precisando de, Marina, no grupo do WhatsApp, para participar, você tem que seguir a gente no Instagram, e mandar uma mensagem, para mim, toda vez que eu falo, eu, eu acho, tá, é uma teoria que eu tenho, porque toda vez que eu falo Instagram, e o YouTube não gosta, mas aí, tem gente que fala na rede vizinha, né, aí eu não sei, tá, gente, ó, aí aqui, tá vendo, as folhas vão caducando, Ale, ó, ele vai perdendo, tá vendo, e aí, daqui a pouco, ele começa a brotar novas folhas, pois é, ele é meio murrienta, essa planta, muito murrienta, tá, muito murrienta mesmo, um dos antúrios mais murrientos, que eu já conheci na minha vida, então, eles já estão precisando também, de um vaso maior, esses vasos aqui, estão muito pequenos para ele, foi até bom você falar, porque eu não tinha reparado, tanto que eles estão feiosos, precisando de um carinho, eles estão, sabe, esse vaso aqui, ó, já está tudo estufado, ele chega nem para em pé, porque ele embolotou aqui, ó, deve ter muita raiz aqui, o vaso fica sambando, deixa eu mostrar para vocês, olha, ele está tão cheio, ó lá, tá vendo, olha, pois é Andrezinho, ei Rita, depois você vem assistir, que eu mostrei umas begunia aqui para você, hein, não, não ficou roxo, aí ó, está vendo, deve estar só a raiz isso daqui, aí precisa pôr as plaquinhas vermelhas, como o Andrezinho bem observou, para a hora que eu comprar o substrato, porque eu estou sem, não tem nada de substrato, viu, é, comprar substrato para plantar, também nem vou poder comprar substrato, meu filho, eu com o Natal, acabou comigo, o Natal acabou comigo, já nem chegou, já zerou o tio, tá, é isso, o que mais que eu queria, mas já mostrei tudo que eu queria mostrar para vocês, hein, já temos uma hora de live, aí é isso, vocês têm dúvidas, vocês querem ver mais alguma coisa, para a gente despedir, hein, e tinha um negócio que eu queria falar com vocês, algum aviso importante, qual que era, não lembro, não lembro, mas é isso, vamos fazer também um esforço para a gente voltar com os nossos vídeos gravados também, que a gente pode, pensa, eu quero herdeiro, gato, aí o tio, a gente confia no universo, né, fio, se puder, mostra tudo de novo, mostra tudo de novo o que, Andrezinho, ah, hein, mas o tio, é isso, a gente confia na abundância do universo, e aí dá nisso, e aí dá nisso, tá, mas é isso, o Natal está aí, o milagre do Natal vai chegar para todos nós, espero, lembrei o que eu queria falar com vocês, eu estou aqui enrolando, porque eu estou tentando lembrar, hein, é amanhã, amanhã à noite, isso mesmo, amanhã à noite, a gente tem a live surpresa de Natal número 2, viu, aí é isso, não vou ficar me marcando não, é a hora que der a louca, eu entro lá, já seguiu, beleza, aí eu vou te mandar o link para você participar do grupo, hein, aí amanhã, a hora que der a doida lá, meu filho, eu vou entrar para a gente continuar montando a nossa árvore de Natal, viu, porque depois que o Carlos compartilhou, você está precisando, todo mundo no Brasil, Alexandre, está precisando do milagre do Natal, eu estou até de vermelho, a ideia de Papai Noel, para ele olhar para mim com mais carinho, noite de lua cheia, o Diego, eu não estou me suportando, meu filho, nossa, ontem eu não dormi, nada, nada, tipo assim, quatro horas da manhã, eu estava lá, firmão, entendeu, e não assim, achando que está tudo errado, achando que, ai, para que, sabe, nossa, é chato, viu, é chato, detesto lua cheia, detesto, então é isso, Marina, aguenta lá que eu vou mandar o link para você, e amanhã, Marina, você que está nova aí, para aí, é, você que está nova aí, no nosso esquema do Habitar Brasileiro, amanhã, tem live surpresa de Natal, que eu vou continuar a montagem da árvore de Natal, depois que o Carlos compartilhou aquele link lá com a gente, explicando as coisas tudo do Natal, eu empolguei, diz que a gente não monta a árvore de Natal numa cacetada só, estava tudo errado o que eu fazia, não monta numa cacetada só, a árvore de Natal, você vai enfeitando ela aos poucos, até o dia do Natal, daí no dia do Natal, na noite do Natal, na noite do dia 24, o membro mais novo da família, que eu já encomendei, tem que vir botar a estrela de Natal na árvore, me envia o link, só se você me mostra o seu Instagram oficial, é o Instagram de outra pessoa, sem foto e tudo mais, eu não posso passar, porque a gente já teve problema com perfis fakes, desculpa, eu sei que às vezes não é o seu caso, mas é uma política que a gente tem, eu não posso passar o link para pessoas, assim que a gente não consegue confirmar, a veracidade da existência, entendeu? Você entendeu? Ixi, não entendi nada, que um mandou um trem, outro mandou, tá, Giovana, faz um perfil para você, viu? Quantos anos você tem? Faz um perfil para você, aí você me manda lá, eu vou ter o maior prazer de te colocar no nosso grupo, para você participar, tá? Mas é porque a gente já teve problema com isso, aí espero que você entenda, viu? Aí é isso, aí o que aconteceu? Maicon, você está aí, Maicon, seu culpado, você é culpado disso aqui, tá? Porque eu fiquei refletindo depois, que o Maicon falou comigo que tinha que ter bola vermelha, que bola vermelha é vida, e eu estava lá todo preocupado no ebola dourada, que bola dourada era o quê? Dinheiro. E eu não sou essa pessoa. Eu preciso? Eu preciso. Quem no Brasil não precisa, não é verdade? Mas a gente quer vida, aí o que eu fiz? Comprei bolas vermelhas, tá, Maicon? Viu? Comprei bolas vermelhas, e aí na live surpresa de Natal, nós vamos ter bola vermelha. E é só o que eu posso dar de spoiler, o resto aí, é só você vir na manhã, e ir assistindo com a gente. Sabe, gente, vocês sabem, né? É isso, eu me preocupei, sabe, gente, que eu estava muito pensando só no dourado, e tinha que ter vermelho, meu filho. E aí dei um strike, meu filho. Ô, Celso, aquela hora mesmo, lá para umas oito horas, nove horas, a gente combina lá no grupo, viu? Que é a live mais para o povo do grupo, né? O povo de fora não vai interessar nem ver. Isso aí, mistura tudo. É isso. É. Não, eu me permiti. Mas é porque o ano passado, o Ale? Ah, oi. Oi, Diego, aí vocês me quebram, né? Agora eu tenho que ter verde também. Verde já é a árvore, a árvore já é a esperança. Oi, meu filho, você não sabe quanto que deu minha conta de bola de Natal, eu quase enfartei. É porque eu tenho um compromisso muito sério com o espírito natalino, meu filho, porque senão eu não tinha passado aquelas bolas na hora que a menina me falou o preço, não. Vocês viram o tamanho do pernilongo aí? Não tinha pego, tá? Eu tinha falado com ela, minha filha, foi um engano. Agora você quer bola verde? É isso. Amanhã, então, live surpresa de Natal, por volta das oito horas, eu aviso para vocês no grupo, e é isso. Então, acabou nossa live, tá? Um abraço para vocês, muito obrigado, pelo carinho, pela confiança de sempre. Verde já é a árvore, meu filho. Para que mais esperança do que uma árvore maior do que eu? Não precisa, né? Esperança de que eu ia dar conta de pagar ela, mas o símbolo de esperança é uma árvore daquele tamanho, dividida de doze vezes no cartão, tá? É isso. Um abraço para vocês, até amanhã mais tarde, e a gente vai se falando lá no nosso grupo também. Obrigado pelo carinho, pela confiança de sempre, já falei, e até a nossa próxima lá.